Du-du-du-du-du-du-du Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será da vez que a minha risa Foi dar um coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como o raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi No seu amor Na poeira Poeira Mordo na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Pai, meu Deus Eu fico nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro Aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez Será talvez Que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como o raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi No seu amor Na poeira Poeira Monto na beleza Fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Do pé que brotou Maria Do pé que brotou Maria Do pé que brotou Maria E o meu jardim da vida Amém.